Hoje eu acordo e me vejo no esquema, sorrindo, fingindo ser um amigo mais fiel Hoje eu escolho o que quero, sem problema, ultrapasseio, esqueço de quem era e quem sou Não sei voltar atrás, garota você tem que me tirar dessa lama Preciso de amor muito mais do que de grana Não sei voltar atrás, garota você tem que me tirar dessa lama Preciso de amor muito mais do que de grana Hoje eu acordo e me vejo no esquema, sorrindo, fingindo ser um amigo Fingindo ser um amigo Fingindo ser um amigo mais fiel